O gaiteiro abriu a gaita, nesse taura eu boto fé Vai dar uma trova buena, com taura de São Sepé Então eu deixo pra ti E eu me chamo Adão Noé, eu me chamo Adão Noé E tu vai deixar pra ti, meu amigo e companheiro trovador Igual não vi, te convido o João Benito Tem tamanho de guri, tem tamanho de guri Te convido o João Benito E é a nossa obrigação de fazer verso bonito E sei que tu sabes bem E hoje eu te corro a grito, e hoje eu te corro a grito Tu sabe que eu canto bem Meu amigo e companheiro, eu faço verso também No desafio do martelo Tu não ganha de ninguém Tu não ganha de ninguém No desafio do martelo Plateia preste atenção Que ele já tá amarelo Tá levando meu poaço Vou puxar o meu parabelo Vou puxar o meu parabelo Tá levando o poaço Não adianta ter meter Que é a garganta de aço Meu amigo e companheiro Tenho mais força no braço Tenho mais força no braço Meu amigo e companheiro Hoje eu te ganho a trova e tomo todo o teu dinheiro E o povo já está vendo Que tipo mais fofoqueiro Que tipo mais fofoqueiro E o povo já está vendo Tabe com Adão Silveira Já sei o que tá querendo Mas de mim tu não me ganha A trova tu tá perdendo A trova tu tá perdendo Mas de mim tu não me ganha Eu me criei no interior Eu sou cria lá da campanha Meu verso brota na hora E veio a teia de aranha Veio na teia de aranha O verso brota na hora E sem eu ganhar de ti Daqui eu não vou me embora Vou voltar pra São Cepé Se eu te apertar tu chora Se eu te apertar tu chora Vou voltar pra São Cepé Hoje eu como a tua carne E derrubo o teu café Quem canta a verso é o Benito Vai remar contra a maré Vai remar contra a maré E canta a verso o Benito A plateia está vendo Que alto mais esquisito Reparto o verso contigo Já tá carneado o cabrito